Olha, uma grande quantidade de droga foi apreendida por policiais militares por meio de uma denúncia anônima. Aí, é tudo isso que tá na mesa aí, ó. Nossa, Deus. É, o caso foi registrado no bairro São Geraldo, hein, Governador Valadares. Tava tudo embaladinho lá, ó. Quem vai falar desse caso pra gente é o Miguel Brás. Ei, Miguel, você tá na porta da delegacia Cruz Cré, tem uma mesa ali cheia de treinada errada, ó. É isso mesmo, Nico. São 229 porções de maconha, viu? Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, foi uma pessoa moradora do bairro, quem entrou em contato com a polícia, uma equipe estava em patrulhamento e tal pessoa informou que um morador do bairro tinha recebido essa quantidade de droga. A informação também do denunciante é que o local, né, onde o homem mora, também é conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. Então, a equipe da polícia militar foi para o local e viu o denunciado andando de bicicleta. O homem até tentou fugir, mas acabou arremessando uma sacola na frente dos policiais. E quando a PM pegou, todo o recipiente pegou a sacola, descobriu aí, descobriram aí 229 porções de maconha e uma bucha, né, maior, pesando cerca de 300 gramas. Portanto, todo o material foi trazido aqui para a delegacia. A gente tem a participação de um cabo da polícia militar que atuou nessa ocorrência, que é o Diogo Souza. Vamos acompanhar outros detalhes. Equipe Tático Móvel em Patrulhamento no bairro São Geraldo Foi abordado por um transeúnte que não quis se identificar, por temer represália, por morar naquela localidade, informando que, mais precisamente, na rua Hermes Pimenta, estaria um indivíduo sem camisa de bermuda, efetuando o tráfico de droga. Diante da desinformação, deslocamos até a localidade e deparamos com um autor em cima da bicicleta, que, ao perceber a presença da viatura, tentou evadir e foi visualizado pelos militares, ele arremessando uma sacola no interior de sua residência. Foi abordado, efetuado busca pessoal com ele e, ao ser localizado próximo à porta, um invólucro grande, uma sacola contendo, mais ou menos, aproximadamente umas 240 buchas de maconha e um prensado grande da mesma substância. Já conhecido, tem diversas passagens por tráfico de droga, uso, por furto. Pois bem, Nico, todo o material que a gente vê aí em cima da mesa já estava pronto para o comércio, né? Como o policial disse, o homem foi trazido aqui para a delegacia de polícia civil, já tem passagens por tráfico de drogas e está aí também a importância da denúncia anônima, né? Eu volto com você, Nico. Obrigado, Fio, Miguel, por sua informação. A gente está vendo na imagem ali, Miguel. Bebeano deixou para a gente lá. É muita coisa, né? É muita coisa, né? A polícia tirou de circulação, hein? Obrigado ao Miguel Brasco.